Você é uma mulher bem quieta. O senhor também não fala muito. Vamos conversar um pouco, então. Afinal, você será minha esposa. Sim, é verdade, senhor Renel. Eu gosto do jeito como você diz meu nome. Fale de novo. Senhor Renel? Isso. Agora o seu nome, eu preciso me acostumar com ele. Tirda, senhor Renel. Tirda, claro. Até que não fica mal acompanhado do senhor Renel. Bem, Tirda, você sabe que a sua vida vai mudar muito, não sabe? Sei sim. Senhor Renel. E você? Está nervosa com o casamento? Eu estou um pouco ansiosa para o que vem depois da cerimônia. Não fique assim. Eu vou dizer direitinho o que você tem que fazer. Mesmo, senhor Renel? É só você me obedecer que nós dois ficaremos muito satisfeitos. E você nem vai se cansar muito. Que bom. Nossa, é um alívio ouvir isso. Então, preste atenção. Você tem que estar de pé às cinco horas para preparar a minha refeição de manhã. Depois, você limpa o nosso quarto e o chão da sala. Depois, tem que cuidar das cabras. Isso. De portar a ti. Depois, eu sei. O Darabá, muito obrigada a todas vocês. Mesmo eu nem esperava por tantos presentes. Também nem podia imaginar. Afinal de contas, Vocês mal me conhecem. É muita gentileza. Estamos todas felizes em ajudar a Dita. Nós mulheres temos que ser muito unidas. Não precisa ficar assim, Dita. É um prazer estar aqui comemorando esse momento com você. Nós sabemos que... Que você perdeu a sua família e que casar sem família é... É difícil. Mas saiba que agora você ganhou várias amigas. Dita, estaremos sempre por perto. Por que você precisar? Como tem com a minha amizade para o resto da vida. E desculpe... Desculpe mesmo a minha emoção, mas... É que foi tudo tão rápido. A perda dos meus pais. Depois, eu acerto o casamento com o Raniel e... Eu acho que eu tinha me esquecido de como era receber um agrato. O carinho de vocês mexeu muito comigo. Mas agora chega de choros. Senão você vai chegar com dois inchados no casamento. E uma noiva tem que estar linda. Vamos. Você nem abriu meu presente. Ai, não sabe? Não precisava. Muito obrigada. Se não gostar, pode falar. É um presente... Muito pessoal. Ai, eu não tenho curiosidade. Ai, que lindo. O que foi? Não gostou? É lindo? É uma veste íntima? É pra você usar na sua mente de núpcias. Achou feia? Não gostou? Não é do seu agrado? Não. Quer dizer, eu gostei muito. É uma veste maravilhosa. Se você não gostou, não precisa usar. Mas é muito lindo. Lembre que a primeira noite de casamento deve ser inesquecível. Obrigada, Axa. É de muito orgulho. E vou usar com prazer. Bom, já que os presentes terminaram, é hora de decidirmos qual penteado eu não vou usar amanhã. Eu acho que você poderia ir assim. Eu acho que você poderia ir assim. Eu acho que você poderia ir ao alto. Agora que as meninas já foram embora, será que eu posso te fazer uma pergunta? É claro, Livana. Você não gostou muito desse presente da Axa, não é? Não. Gostar, eu gostei. Também com a noiva. Eu não gostaria de ficar tão linda na sua noite de núpcias. Mas... Eu posso te contar um segredo? Mas é claro. Nós somos amigas agora. Eu posso parecer uma ingrata. Afinal, eu vou me casar com o líder da minha tribo. Um homem honesto, honrado. Mas... Eu pensei que ia ser tudo diferente, sabe? Eu sempre sonhei que eu casaria com alguém que eu amasse. E que me amasse também. Mas Raniel ama você. Eu tenho certeza. Ele mal me conhece. Mal sabe dizer o meu nome. Toda hora esquece. Acho que Raniel quer casar mesmo só por casar. Pra ter uma mulher em casa, que cuide do serviço, dos filhos dele. Sabia que nós mal conversamos. Isso não é bom. Sendo... Sendo que vão passar o resto da vida juntos. Ele nem pegou na minha mão, Livana. Eu não sei nada sobre ele. Acho que não deveria ser assim. Acho que casamento mesmo... Tem que ser por amor. Mas só amor não basta, Tilda. De que adiantaria você ter encontrado o homem da sua vida se ele fosse, por exemplo, de outra tribo? Se a lei proibisse vocês de se casarem. Se toda a sua família e a comunidade fossem contra o amor de vocês. Nossa, que horrível. Isso sim seria um grande sofrimento. Você conhece algum caso assim? Não. Não, claro que não. Foi só uma... Uma suposição. Mas eu tenho certeza que com o tempo... Você vai aprender a gostar de Raniel e ele de você. Vocês ainda podem ser muito felizes. É, Muná. Assim espero. O que é isso? Vamos dar água pras cabras dentro de casa? Cabra nenhuma, meu pai. Essa água aqui pra lavar um bode velho. Ela é mais sem graça. Não tem bode velho nenhum no meu repanho. Peraí, o que é que vocês... Não. Não cheguem mais perto. Amanhã cedo eu tenho casamento, pai. O senhor tem que tomar um banho. Se não hoje, quando? Banho pra quê? Banho pra quê, hein? Banho pra quê? A moça já vai ser minha mulher mesmo. Você já tem que se acostumando com o meu cheiro. Ninguém se acostuma com esse teu cheiro, seu Raniel. Nós só não reclamamos em voz alta, mas ele é insuportável. Não cheguem perto. Nem respeito que eu sou o pai de vocês. Pode se conformar. E não vai ser só banho, não. Olha esse cabelo. E essas unhas, então? Josué não precisa nem mais de lanças novas. É só te colocar à frente que você vai abrindo caminho. Deixe as minhas unhas em paz. E o meu cabelo só tá assim porque eu ainda não passei minha banha de carneiro. Aliás, é só o que eu vou fazer pra minha noite de nubes. durar um segundo. Tua banho vai sair correndo. Tá bem. Vai, ganho, vai. Vai, ganho, vai. Vai, vai. Não, banho não. Banho não. Não, banho não. Banho não. Não rindo de quem? Hoje nem era meu dia de tomar banho. Ah, e quando seria? A última vez que o senhor tomou banho, eu acho que Moisés ainda tava lutando pra tirar nosso povo do Egito. Até que é gostoso esse negócio de banho. Acho que eu vou tomar um todo ano.